Olá, pessoal. Bom dia. Hoje já é outro dia. Estamos aqui, ó, começando a amarrar as bolinhas, né? Raiz tá botando, colocando as douradas. E agora a gente vai para as vermelhas. Ó, gente, terminamos de botar as bolinhas. Nossa, eu achei muito, muito lindo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui melhor, porque como tá de manhã, né, a luz não ajuda. Fica contra. Aí, ó. Ficou muito fofinho as bolinhas. De noite eu mostro melhor, né? Aí agora a gente vai botar o pisca. Tô pensando em botar aqui, enrolando aqui. Enrolando ali, descendo, porque a gente tem uma tomada ali, perto da churrasqueira. Então vamos lá, né, pro pisca. Tchau. 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 que é tão antigo e nunca queimou, viu? Eu achei que esse ano ia queimar, porque levou muita chuva, mas tá aí firme e forte. Aí, ó, a gente colocou aqui subindo, né? E ali, em cima do balanço. Aí pode trocar também a forma de piscar. Às vezes, quando dá uma agonia no olho, aí eu deixo parada. E aqui, nossa, um charme, porque não dá pra vocês verem bem assim como a gente vê aqui pessoalmente, sabe? Mas essas bolas ficam um charme. Lindo demais, eu achei. E vai ser isso. Não vou colocar mais nada. Como vocês sabem, eu gosto de pouca coisa, mas assim, que dê um toquezinho, né, natalino. E espero que vocês tenham gostado aí e, né, se inspirado pra fazer essa ideia aí dessas bolinhas assim caindo na casa de vocês. Olá, pessoal! Vocês viram aí, né, que eu comecei o vídeo com algumas imagens, né, da minha decoração natal, que já está pronta. Simples, como vocês viram, mas pra mim ficou muito fofinho e eu adorei. E também eu espero que vocês gostem, né? Agora eu vou no mercado de mangabeira, porque eu quero fazer uma feira, né, de frutos, legumes, algumas coisinhas também que tá faltando em casa. Então, eu vou levar vocês comigo, né, porque vocês sabem que eu adoro ir pra feira, mercado, essas coisas. E, é, atualmente, né, como eu não estou conseguindo ir pra feira de jaguaribe, que vocês sabem que eu adoro, mas eu tenho que ir com o Raif, né, e ele tá trabalhando bastante de noite na macinaria, não tá tendo tempo de ir comigo. Então, quando ele não tem esse tempo, eu acabo comprando as coisas no mercado de mangabeira mesmo, porque é quase do lado, né, de onde Raif trabalha, bem pertinho. Então, Raif fica no trabalho e eu já vou pro mercado de mangabeira de lado, bem pertinho. Então, eu vou aproveitar, né, pra mostrar pra vocês hoje as minhas compras. Look de feira. Vou mostrar pra vocês. Eu vou com essa rasteirinha aqui, né, que é bem confortável, então eu vou conseguir andar bastante. E, é, um macaquinho, assim, que eu acho mais leve, solto, não precisa de muita coisa, né, então... E eu vou levar essa bolsa aqui. Na verdade, ela é bolsa de levar pra praia. Eu levei ela pra praia. Mas, só que, como eu tô solto hoje, né, eu vou precisar de muita coisa. Eu não consigo pegar muito peso nas mãos, vocês sabem, né, eu fico logo com o braço doendo. Então, eu vou levar essa bolsa aqui pra ajudar, porque aí eu vou colocando só desse lado, né, que não me dá de onde eu tô no braço. E aí, né, o que não couber aqui nessa bolsa, que ela é bem grande, eu trago na sacola mesmo. Mas é isso, né. Partiu. Mercado de mangabeira. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto